E agora, meus amigos, chegou a hora da ginástica. Vamos fazer ginástica! Aí vem Marcos Valle! Marcos Valle! Marcos Valle! Marcos Valle! Marcos Valle! Marcos! 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 Música E o sol se mostra nascer Mesmo sem arrede E o sol se mostra nascer O mundo de água Um, dois, três E de forma satélite, a gente é grande Quem me sentira está, perdendo meu sol Tudo é dia E de dia a mais, tudo é como satélite Tem, 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 tem Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Alô, todo mundo aí, fala, alô Espera, vai ser, vai ser, vai ser E de grande mundo, só se gostar Vai ser, Deus, o céu, a terra Enquanto há, vai ser Tudo, tudo, o dia Tem que correr Tem que enragar Musculação, respiração Tem que chutar Tem que encaixar Munda de frente É sem parar Tem que correr Tem que suar Munda de frente Munda de frente Mais uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não pode parar Todo mundo junto Tem que suar Um, dois, três Obrigado 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 E mais tarde Eu vou estar em Juiz de Fora em Três Rios Obrigado a você Tchau, gente Meus amigos Estão sendo no Chacrinha Especial A campanha do exército